Oi, oi pessoal, tudo bom? Bom, me mandaram mensagem aí do um erro que tá acontecendo, vou mostrar vocês aqui também fazendo. Vou abrir aqui o SketchUp. Ó, aqui ele já aparece o modelo recente que é aquele que a gente salvou, lembra? Que a gente parou lá na base, fez a base com o Energy e tal, usando o plugin do Op Studio. Só que quando a gente clica nele pra abrir por ele, ele aparece um erro falando que vai remover as coisas que são linkadas do Op Studio. E aí ele vai fazer um limpa no desenho, tirando toda aquela estrutura que a gente fez, ó, e dá um relatório de erro, certo? Dá esse relatório de erro aqui, ó. Tirou tudo que a gente fez. Mas por que que acontece isso? Acontece isso porque quando a gente salvou, a gente não salvou só as coisas do Op Studio, A gente salvou um monte de coisa que não é a estrutura do Op Studio. Aí na hora de abrir ele corrompe. Como que a gente resolve isso? A gente fecha tudo. Deseja salvar? Não, não salva, tá? Abre um SketchUp novo. Pega o modelo simples. Agora ele vai abrir o Op Studio, vai abrir as barrinhas de ferramenta. Lá na outra, nem a barrinha de ferramenta não abriu, ó. Agora abriu a barrinha de ferramenta do Op Studio, já posiciona ela aí. Quero que ela entre aqui embaixo. Aí entrou. Deleta esse zero ela que tá aí. E agora a gente vai importar a estrutura. Agora a gente vai importar aquele desenho que a gente fez lá. Ó, casa OSM. Por quê? Porque é modelo do Op Studio. OSM. Open Studio Models. Clica na casa e clica em importar. E aí ele vai importar e vai jogar. Gostaria de salvar? Sim. E aí... Bota o nome qualquer, né? Vou colocar... 02.osm. Só pra teste. E aí ele importou aqui pra mim, ó. A casa. Com o modelo do Open Studio. Ah, e agora? E agora que é o pulo do gato, ó. Então eu consigo mexer na casa de novo? Consegue mexer na casa. Aquilo que a gente fez tá salvo aqui, ó. Não perdeu. Então agora eu vou importar de novo a planta baixa da casa no modelo de SketchUp puro. Sem salvar ele como Open Studio. E a partir daí a gente vai... Vou disponibilizar pra vocês fazer o download pra gente juntar, tá? Então é possível? É possível. Vou fechar isso aqui. Vai lá dizendo, vou criar um arquivo novo, né? Deseja salvar as mudanças em seu nome? Hum... Não. Abri um arquivo novo, apago o menino. Vou lá no arquivo, vou importar a planta 3... A planta lá em DWG, que é o arquivo da AutoCAD. Ó, seleciono aqui DWG AutoCAD. Vou lá na minha pastinha, onde tá salva a coisinha da AutoCAD que eu deixei. Google Drive, na minha pasta 2020. Um de vocês vai tá na pasta que vocês baixou. Esse que é... Não, tá no Red, que é domiciliar. Isso aqui, na parte do software, tá lá o projetinho em casa. E vocês já vão direto nessa pastinha software, que foi onde vocês fizeram o download. Ok, importei todo mundo. Novamente, viro que tá fora da escala. Clica duas vezes nesse móvel, apaga. Clica duas vezes nesse móvel. Clica duas vezes nesse móvel, apaga. 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 Pronto, nesse arquivo aqui eu vou importar aquilo lá O OSM O OPSUDIO MODEL A gente salvou dentro do C2 pontos Na pasta do ENERGYPLUS Esse aqui, ó, casa OSM Importar Não, ele tá perguntando se eu quero salvar Vou clicar em não, tá? Porque a gente não gerou OSM aqui pra poder salvar Então eu importo Aqui eu clico em não E aí ele já jogou Na hora que eu puxei, ó, eu puxei com o ângulo Vou corrigir Vamos fazer esse trem certo aí, agora vai Ó, tá desenhadinho certinho Então agora eu tô com o modelo aí da casa no tamanho E de tudo no tamanho Então pra vocês Eu vou Deixar já salvo esse modelinho aqui pra vocês Vocês só vão pegar nele E em cima dele Vocês vão importar o O OSM O nome que eu vou dar pra ele é Casa Escala Que a casa já vai tá na escala, tá? Então em cima dele Entre vocês importa o O OSM Que você já fizer Pronto Aí já tá certinho Vou salvar esse arquivo Vou pular dentro da pasta do Energy Plus Lá eu vou dar o nome de casa Escala E aí ele vai salvar Vai vir isso aqui já na escala pra vocês Ó, feito aqui As coisas estão Tudo na escala Tá tudo certinho O que que eu vou fazer? Eu vou puxar A altura Da casinha Tá bom? Vou medir aqui pra ver qual que é a altura da casa A altura a gente vai medir aqui, ó Da parte do piso Até a parte do forro Tá bom? Aí a propriedade do forro De ser de concreto De ser laje A gente coloca no material Tá bom? Então a gente vai medir aqui, ó Daqui de baixo Até lá no forro 2,70m Então essa é a altura que eu vou pôr em tudo Tá bom? 2,70m lá De baixo Até na altura do forro Então vou pôr essa altura aqui Na minha casinha No meu objeto Energy Plus Só verifica Se ele tá coincidindo em cima, ó Igual tá aqui, tá em cima Dei zoom Se tiver em cima, tá beleza Tá valendo Então o que que a gente vai fazer Antes de eu subir a altura da casa Eu vou marcar Não, vou subir a altura Depois a gente faz as portas e a janela É melhor Então clica duas vezes no ambiente Clica no empurrar, puxar E sobe a altura Que é 2,7 Pra toda a casa Aí vocês vão fazer isso cômodo por cômodo E se esqueçam de clicar Quando não dá certo Ele aparece a mensagem Que tem alguma coisinha aí Que não combinou Aí você deleta A parte que tá com problema Cria nova zona Aqui nova zona E aí levantar ela 2,7 No meu só deu no banho Aqui E aí E aí E aí E aí E aí Casa inteira com 2.7 Vou ensinar vocês a fazer Na parede da sala Ó, tô olhando meu desenho de frente Como colocar uma janela E assim, vou ensinar falando como que faz Depois eu vou só gravar o vídeo fazendo, tá? E aí se eu clicar em alguma coisa diferente Eu informo vocês Mas não tem mistério O jeito mais simples é esse, ó Embaixo do desenho, como tem a planta do AutoCAD Tem a marcação de onde tá a janela Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui na ferramenta da fita métrica Clico aqui, ó E ele Aí Ele fica uma bolinha roxa Ele vai traçar, ó, bem no meio A linha de onde vai ser a janela E clica aqui, ó Pra fazer a porta Certinho A porta é 80cm, tá? Então é só na abertura O portal não entra Pronto Pronto Então olhando de frente Eu tô com isso Assim, ó Aqui, aqui, janela E daqui, aqui, porta Agora eu vou usar a base E vou subir Pra altura Da janela A janela, elas estão instaladas A 1,20m de altura Ó 1,2m, 1,20m de altura E a porta é 2,10m de altura 2,1m de altura Então já tem a altura Da porta e da janela E o começo da janela A parte de baixo Proitorio da janela Agora aqui, ó Pela lateral Eu vou puxar As distâncias, ó Sempre retas, paralelas E elas tem que coincidir Aqui no pontinho de baixo Puxa agora Pra onde vai ser a porta 0,8 Pronto Já fiz a marcação De onde vai ser a janela E onde vai ser a porta Clico na setinha Clico duas vezes Na parede Onde eu vou fazer E pego o quadradinho Retângulo Quando eu venho Ele fica com esse ponto De intersecção Se não tiver o ponto De intersecção É porque a tua parede Tem um degrauzinho Tem uma diferença Tem um desnível Como que eu vejo Você dá zoom E olha na diagonal Pra ver se você Visualiza esse desnível, tá? Mas quando tá certo Você posiciona Ele pega um x Que é o ponto de intersecção Você traça a janela Deu certo? Como que eu sei? A janela fica de vidro transparente Você vê lá no fundo E quando é porta Ela tem que pegar Da parte superior Até encostar na parte Que tá em contato com o solo, tá? Ela fica marronzinha Ficou assim É a estrutura do Energy Plus Com porta E com janela Tá Vou clicar fora, ó Então eu tô Com a casinha aqui Aí Aí o que que acontece? Aqui em cima São os tipos de renderização Ele tá renderizado Por tipo de superfície Se eu clicar aqui, ó Ele vai renderizar Por condições objeto Aqui ele vai renderizar Por materiais de construção Aqui ele vai renderizar Por tipo de espaço Aqui ele vai renderizar Por zona térmica Cada zona térmica é um E aqui ele vai renderizar Por outra coisa Aqui ele vai mostrar Outra coisa E assim vai indo Então a gente deixa nesse Renderizar por tipo de superfície Então aí, ó Eu fiz a primeira porta E a primeira janela Cada uma das portas externas E janelas externas Você faz nesse jeito aí Tá bom? Aí agora eu só vou fazer As janelas e as portas E depois eu volto Pra mostrar como que faz Aqui, ó Nessa face Tem uma janelinha Que ela faz esquina Com essa Aí a gente vai colocar Então vou lá Vou A linha guia que eu já usei Posso apagar E Traçar outro E começar o sistema aí Tá bom? Então só vou fazer agora E vocês Se tiver dúvida Olha, pausa o vídeo Ver onde eu cliquei E tal Pra não ficar muito maçante Eu falando Se não ficar O que é de uso Vamos lá Viro lá na parte de baixo Pego a fita métrica Clique duplo aqui Pra marcar Olha, tem que pegar aqui Isso No meio do objeto Se ele pegar na beiradinha Não funciona No meio do objeto Pronto Marcou Agora eu vejo aqui Meio que na diagonal De lado Puxo A aresta 1.2 2.1 Que é a altura final Ó Tá marcado Isso aqui, ó Apagar o restante do modelo Então eu desmarco ele Pra mostrar o resto do modelo Que tem coisa que eu preciso usar, tá Aí venho aqui E desenho essa janela Ó Ficou o xizinho vermelho Xizinho vermelho Perfeito Então essa janela já foi Se você achar que seu desenho Tá muito cheio dessas linhas Seleciona, ó Clique e arrasta nessa diagonal De baixo pra cima E aperta delete E aperta delete Que aí elas Somem Cuidado pra não criar Essas linhas auxiliares Quando você tá Tipo assim Dentro da zona Pra editar Por quê? Porque se eu apagar a linha auxiliar Quando eu criei ela aqui dentro Apaga a zona inteira Então eu sempre crio a linha auxiliar Fora de qualquer zona Tipo eu clico fora E aí depois eu vou Vou fazendo E aí eu vou dar uma volta Aqui na casa Comecei nesse sentido Vamos ver até o final Ó Olhando aqui Dá pra ver que aqui Tá A janelinha do banheiro Basculante O mesmo princípio Tudo o mesmo princípio A janelinha do banheiro Ela fica a 1,60 de altura Do piso E a altura dela é 2,10 Desculpa lá do chão Até em cima é 2,10 Pronto Essa é a janelinha do banheiro Fita métrica Além do ponto E assim vai fazendo até o final Eu tenho 2 janelas aqui E uma porta Eu já vou Fazer essa face inteira Pra ganhar tempo Ó Igual aqui Eu tenho uma junção de zona Pra ver se eu não tô com o degrau Dou um zoom violento Se não der degrau É sinal que tá certinho Tá na mesma superfície Como eu tenho portas e janelas A altura de tudo é 2,10 E o peitorio da janela é 1,20 Clica no mouse Pega o retângulo Porta E janela Clica na outra área Retângulo E janela Ó Já não pegou Tá falando que não Não identificou na superfície Tá com degrau Tá com degrau Ah, ele tá falando pra mim Fazer um backup E reiniciar Eu não vou fazer o backup O que que eu vou fazer, ó Vou vir aqui no arquivo Perdão Vou vir aqui no disquete E vou salvar o OpenStudio módulo Porque quando eu importar Eu já importo tudo que tá aqui Que é OpenStudio Então eu vou salvar Se eu tô fazendo a escala 1 Coloca escala 1.sm Se por sempre Eu vou numerando o arquivo Pra ter versões Pra onde eu posso voltar E salvo Então vamos ver lá Por que que aqui tá dando Esse trabalho todo Eu peguei Pra traçar a linha da Da junção aqui Eu devo tá com degrau Tá com degrau É aquela coisa Deu zica Deleta o troço A zona Cria outra zona E faz Que rende mais Do que você Ficar quebrando a cabeça Com o trem aí Que não Não tem porquê Tá bom Pega lá no cantinho E vem trazendo Aí agora Agora a gente põe 2,70 de altura Beleza E vamos tentar Já fazer essa janela Ver se agora vai Aí Agora vê Vocês viram É coisa do Do programa Não é Às vezes você desenhou Errado Alguma coisa Fiz Vou salvando Sempre vai salvando Aqui ó Nesse disquete aqui Que salva só o sm Por que? Porque quando eu for abrir Essa casa E essa planta abaixo Não aparece mais Vai aparecer só do energy Depois que eu terminar De modelar Essa casinha aqui A planta abaixo Não importa mais Pra gente Tá? Aqui a sala Aqui deve ter Mais uma janela Um quarto A janela dela É pra cá Pra lavanderia Então vamos lá Fazer esse último quarto Pronto Ó Vou apagar Essas linhas aqui Que elas estão me atrapalhando Isso Agora eu vou Puxar elas aí E fazer o que eu preciso Nessa aqui Um ponto Dois Dois e dez Deu certo Já clica no disquete E salvar Tá? Não deixa sem salvar Não que Vocês viram aí Com o programa Tem hora Que quebra as pernas Da gente O que que a gente vai fazer Nessa casinha A gente vai modelar Ela termo energeticamente Vai modelar O sistema de geração Solar fotovoltaico Conectado à rede E analisar A questão das faturas De energia Isso aqui Tá um e sessenta Do chão Então Mais trabalhoso Essa parte De desenhar Porque parametrizar É bem suave E dois e dez Ó Clica Vou clicar Para salvar E essa aqui É a janela Que tem É só na frente Agora Ó Tá me atrapalhando As minhas Seleciona tudo E aperta delete Ó Não tenha medo Seleciona Puxando nesse sentido Diagonal Aperta delete Pronto E vai ser a última janela Que a gente vai estar fazendo E vai ser a última janela E vai ser a última janela Um e vinte, dois e dez. Ó, já criei todas as portas e janelas externas. Agora a gente vai criar as portas internas. Como que eu vou fazer? Eu vou ocultar a parte do meio. Clico nela, ó, uma vez pra ela ficar azulzinha. Clico com o botão direito e clico aqui, ó. Ocultar. Esconder. Ocultar. Aí escondeu. Ocultou. Agora eu vou poder desenhar as portas internas. Se a parede tem uma porta que abre entre duas zonas térmicas diferentes, eu tenho que desenhar essa porta, tanto do lado quanto do outro. Então, bora fazer isso aí. Vou tirar essas linhas aqui. O bom é que a porta é mais tranquila. A gente só precisa de um ponto. O outro a gente vai digitando. Vou só medir aqui pra mim ter certeza do tamanho do vão de abertura dessa porta. Daqui, aqui, 80, beleza? Porta de 80. Isso aqui é uma porta também que vai pra esse ambiente aqui. Deve ser 80. E eu vou ver só a porta do banheiro. Porque eu acho que é na porta do banheiro que vai ser menor. Aqui, o banheiro. 70. Perfeito. Então, a gente já tem a medida. As portas são de ambiente normal. São de 80 centímetros de largura e do outro ambiente é de 70. Então, eu clico no ambiente. Pego lá o meu retângulo. Posiciono aqui na origem. Bem no pontinho e começo a puxar. A primeira medida, a dimensão que seria x, é onde eu dimensiono... Deixa eu pôr ela mais fina. Isso. Na dimensão x, é onde eu dimensiono a largura da porta. No caso, é 80. Então, 0.8. E na dimensão y, a altura da porta, que é 2 e 10. 2.1. Separa dele, uma medida da outra, apertando ponto e vírgula, tá? 2.1. Enter. Pronto. Já pegou minha portinha, já desenhou. Não precisa fazer a marcação. Aqui também é a mesma coisa. Clico no ambiente. Pego a minha ferramentinha aqui. Vou lá na quininha. E começo a desenhar. A primeira medida é a largura. 0.8. Ponto e vírgula. A segunda medida é a altura. 2.1. Enter. Já desenha a porta pra mim. Então, desenhar só as portas internas é bem suave, tá? Seleciono a próxima zona. Clico no retângulo. Essa aqui, ó. É uma porta que vai pra um banheiro. Aí, o banheiro, ele é diferente. A largura dele é 0.7. A altura continua sendo 2.10. Muito bem. E aqui, agora, a porta do último quarto. Esse é 0.8. Só do banheiro que é 0.7. Então, 0.8.2.1. Que é 2.10. Agora, eu vou esconder essa zona aqui, ó. Porque dela tem uma porta que vai pra esse banheiro. Então, clico com o botão direito. Clico em ocultar. Ó lá, o banheirinho. Vamos pôr essa porta aqui nesse banheiro. Mesma coisa. 0.7 de largura por 2.1 de altura. Sempre a do banheiro é 0.7. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar a geometria que tá oculta. Como que eu faço? Eu clico nesse botão aqui, ó. View, Hide, Geometria. Ou seja, visualizar a geometria oculta. Clico nele. Pronto. Eu já tô conseguindo visualizar a geometria que eu escondi. Clico com o botão direito sobre ela. E clico em Reexibir. Que é mostrar novamente. A da sala também. Botão direito, Reexibir. Pronto. Desmarco essa opção aqui de visualizar a geometria oculta. E aí, o que que eu vou fazer agora? Vou esconder as outras ambientes pra desenhar as portas do lado da sala. Então, clico aqui. Vou esconder. Ocultar. Clico nesse. Vou ocultar. Clico nesse. Vou ocultar. E vou ter que esconder esse banheiro também. O que que eu vou fazer? Nesse ambiente aqui, ó. Eu já desenhei a porta dele pro banheiro. Falta desenhar a porta do banheiro pra ele. Então, vou lá. Vou desenhar a porta do banheiro pra ele. E vou ocultá-lo. Clica no vértice. Mesma coisa. 0.7. O por, né. Ponto e vírgula. 2.1 de altura. 2.10. Pronto. Essa aqui já posso esconder ela. Por quê? Porque eu tenho uma porta dela pro banheiro. Uma porta do banheiro pra ela. Ocultar. Ocultar. E vou desenhar a porta agora desse quarto pra sala. Clica duas vezes na sala. Ferramentinha lá de desenhar a porta, que é a do retângulo. Clica bem na junção e começa a puxar. 0.8 ponto e vírgula 2.1. Pronto. Foi. Tem outra porta aqui pra desenhar o mesmo princípio. 0.8 ponto e vírgula 2.1. Enter. A porta externa já tá aqui, ó. Uma outra porta pra vir pro quarto. 2. Opa. 0.8, né. Ponto e vírgula 2.1. Muito bem. E eu acho que falta só da sala pro banheiro. 0.7. Não esquece que banheiro a porta é mais fina. Por 2.1. Muito bem. Agora eu vou mostrar toda a geometria novamente, né. Clico lá, geometria oculta. Botão direito, reexibir em cada uma das geometrias que estavam escondidas. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma zona que é a zona do ático, que é a zona da cobertura. Vou mostrar pra vocês aqui na casinha. Vou clicar uma vez em cima do telhado e vou apagar o telhado. Olha só. É como se fosse... Com exceção dessa partezinha aqui, tá? Ó. Esse aqui não entra na conta. Entra como beiral. Mas é como se fosse uma zona inteirinha. Uma zona térmica inteirinha com essas propriedades. Aqui tem um recorte aqui e ali tem um outro recorte. Que é o que a gente vai tá fazendo agora. A gente vai criar então uma zona desenhando esse ático aqui, que seria um sótão inteirinho. Por quê? Porque como a gente vive num ambiente... O que que acontece? Há maior radiação solar sobre a cobertura da casinha. Então, o ar aqui dentro esquenta e vai fazer passar calor pra parte interna. Então, dessa forma a gente tem que fazer essa representação aí. Então, eu vou fazer aqui, ó. Beleza. Antes de fazer, eu vou subir agora esse objeto de sombreamento que a gente fez. A gente vai colocar eles todos 2,70. Por quê? Porque esse objeto, pra cá, a edificação, ele não conta como uma parede. Ele conta como uma parte de sombreamento. Então, a gente vai vir aqui, ó. Empurrar, puxar. Vai pegar a superfície roxinha dele e erguer até a altura de 2,70. 2,70 de altura. Muito bom. Do mesmo jeito, eu vou fazer aqui com o pilar, ó. 2,70. Porque pro ganho térmico da edificação, ele vai trabalhar como objeto de sombreamento. Na parte do fundo, também eu vou fazer a mesma coisa. Pegar o objeto de sombreamento, vou subir 2,70. E vou subir os pilares aqui também, 2,70. Cara, essa ferramenta de empurrar, puxar é show de bola, né? Ah, ele não... Beleza. Como eu cliquei na área, ele não tava indo direto. Ele tava esperando eu. Pronto, botei ele na mesma altura do resto. Então, só pra vocês entenderem, ó. Vendo a casa de frente, né? Que tá à frente. Essa lateral aqui, ó, que tem essa projeção no chão, vai ser o beiral do telhado. Que aqui não entra. Beiral do telhado. E aqui vai ser... Feito também na hora de fazer o beiral do telhado. No resto, ele não entra. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a ferramenta e vou criar uma zona térmica. Olhando a casa de frente, vou começar essa zona bem aqui, ó, em cima dessa parede. Pronto, criei. E é melhor pegar o lápis, porque a gente vai usar um perímetro um tanto quanto irregular. Não é um quadrado certinho, né? Então, é bom o lápis. Vai morrer aqui, ó, na quina da casa. Vou andar, vou contornar esse desenho aqui do... E aí, ó, na quina da casa. E quando eu terminasse, eu fiz tudo certo, é pra ficar naquele famoso cinzinho do Energy Plus. Perfeito, ficou. Então, eu tenho uma zona aí em cima desse Energy Plus. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu não posso só pegar ela e puxar, por quê? Porque o telhado, ele é dividido em duas águas, ó. Então, eu não posso só pegar e puxar. Vou ter que medir a altura aqui, ó, da caída desse telhado. Pra daí, então, eu saber quanto que eu vou pôr de altura, ó. E olha que aqui no 3D, ele colocou espessura. Pra gente, não importa. Pra gente, a parte superior do telhado é a parte mais externa. Então, é isso que eu vou tá fazendo ali agora. Ó, o desenho, quando vê, ele já deu pra gente onde é o meinho da casa, nesse traço aqui, tá? Então, eu vou botar uma linha auxiliar nele. Eu vou traçar a linha também do outro lado. Pronto. Daqui eu já tenho... A minha linha auxiliar. E vou lá no AutoCAD, vou ver a medida e já passa a vocês. Deixa eu pegar aqui, vou abrir a planta casa. Bom que aqui tem o detalhe, né, do telhado. Aí, dá pra gente ver quanto que é o ponto mais alto do telhado. Ele tá falando que da laje que vai em cima até o ponto mais alto do telhado, é 2,53 de altura. 2,53 de altura. Então, é isso que eu vou tá colocando lá. Antes, né, eu vou salvar aqui o que eu já fiz até agora, pra não perder. E aí, eu vou pegar aqui a ferramentinha da treina e vou subir aí uma linha na medida. Puxo ela, segundo o eixo negócio e coloco 2,53, ENTER. Ó, ali é a altura do telhado onde ele começa e ele vai morrer aqui na beiral da casa. Aqui eu vou fazer a linha também do mesmo jeito, tá? 2,53, ENTER. Tá, no beiral do telhado. Puts, cara, fechou. Tô de boa. Eu tinha acabado de salvar o SM, né, então tá, dá pra recuperar. Tchau. 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 Agora eu vou importar o desenho da casa na escala, né? Essa aqui, casa escala pura. Eu comecei posicionando ela bem aqui, ó. Aí ela tá certinha. Pronto. Não perdi nada. O que eu tinha feito? Cara, eu quero medir pra ver se é isso mesmo. Daqui. Cara, a medida é essa mesmo, 2 e pouco. O forro deles é grande. Então, a segunda medida aqui, ó. 2,53. Essa medida que eu tenho que pular. Ó. Pegou a zona que eu tinha criado por último. Essa aqui que a gente vai subir. Então, eu vou colocar a linha auxiliar lá pra poder dar. Dá certo. Dá certo. E aí, tá? Vão. Tá. Vale. Vão. Allá. Cuau. Vão. 2.530 então antes né que ficar isso aquela hora negociou a gente tem que ter feito isso aqui aí agora o que eu vou fazer beleza tô aqui vou clicar na minha zona que eu acabei de criar né que eu já fiz o piso como que eu sei quando eu clico nela ela seleciona toda a superfície superior clico duas vezes para que eu poder puxar só que eu não vou puxar eu vou desenhar eu vou desenhar puxando eu tô pensando aqui por causa desse recorte aqui mas ele vai aparecer lá em cima no telhado a beleza 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 então que que eu vou fazer fora da zona eu vou puxar uma linha aqui e essa linha que vai vai me nortear porque aqui ó eu vou ter que fazer tudo paralelo a fazer essa linha guia o telhado já vai vir inclinado bom então vou pegar meu lápisinho vou vim lá da onde as linhas se cruzam clico lá vou ver até aqui na frente da casa e pronto essa aqui deu certo agora eu já consigo desenhar minha minha casa não tem que clicar pegar tudo clico então na zona e agora sim que vem eu vou fazer tudo depois eu refazço recorte ainda menos trabalho fazer o recorte do que eu não ó pego daqui morro aqui na quimia o opções eu tanto com esse desenho é trabalhoso e aí e eu vou ter que ir o joelho se ele aqui tá fazer bico o mamãe e eu queria fora da zona agora clicar né melhor dizendo essa linha que eu criei ela fora da zona então não tem problema e aí enfim aqui 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 eu vou medir essa distância daqui aqui ó eu acho que é zero oito beiral dela beleza um beiral de 08 vou lá clico lá de novo nela vou pegar o lápis vou vim lá em cima nesse ângulo aqui clique e vou andar 08 nessa direção e vou morrer lá no cantinho aperto esc aqui E daqui, ó, tem que andar 08. Pronto, fiz o recorte. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, e vou deletar essa linha aqui, ó, da beiradinha. Pronto. 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 Conforme você vai fechando, o desenho vai se formando, se completando. Pronto. 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 E a última coisa que falta é a gente criar como objeto de sombreamento O beiral do telhado E aí acabou Não esquece de salvar, tá? Vai fazendo e salvando Como eu já tenho OSM escala 1 Vou pôr OSM escala 2 Então vamos lá Clico no objeto de sombreamento que eu vou aglobar Vou pôr junto com esse aqui do chão, não tem problema A ferramenta retângulo para fazer plano inclinado Ela não é muito boa Ó, quando fecha fica roxinho Roxinho Vou só fazer aqui a caidinha do telhado E aí E aí Usando o lápis mesmo é só fazer O beiral Essa parte de sombreamento é a mais fácil de mexer Porque misericórdia o resto, né? Ó, já tem linha demais Tá me enchendo a paciência Eu vou apagando Escondendo Tá me enchendo a paciência E aí Tá me enchendo a paciência 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 Tá pronto o modelinho da casa. O que eu vou fazer agora? Vou apagar essa casa com a planta baixa. Vou deixar só o modelo meu OSM. A planta baixa toda foi embora. Tá só meu modelo OSM. Vou só entrar aqui dentro que eu quero ver como ficou esse teto. Então eu acho que a superfície ficou invertida. Olha lá. A superfície ficaram invertidas. Isso aí a gente vai mexer na propriedade do material. Salvo. Tchau. 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 alguns alguns estilos né beleza ele ficou com a cor de parede aqui ó só que isso aqui é telhado como que eu mudo eu clico duas vezes botão direito na área e vem aqui ó Open Studio Surface Type Roof e para ficar tipo telhado mesmo fácil outro lado E aí E aí eu quero apagar só essa beiradinha pronto para ficar do tipo telhado olha já pegou que é tipo telhado agora aqui ó e essa linha que não precisa e ali a linha precisa precisa e aqui também essa linha de divisão não precisa tá que que eu vou fazer vou clicar nela vou colocar como opção de parede já tá parede então tá certo agora tá com o estilo do telhado agora que vai fazer essa junção clica aqui e a gente vai vir aqui para fazer essa intersecção a operação não pode ser desfeito continuar sim ele vai fazer a intersecção e era para mostrar um relatório e agora a gente vai fazer o que é que a gente visualiza o que que foi juntado então ele falou que juntou algumas superfícies de vários espaços que só de já você encher passar ela tem parede um quarto um quarto dois aí juntou isso daí vou dar um ok vou fechar e tá juntado salvo a última vez e agora eu vou exportar isso daí para o IDF editor eu clico aqui ó e aqui é para importar você quer para exportar vou exportar para o IDF export e aí e ele já veio a casa escala dois IDF salvar e olha tá falando tem alguns problemas com associação de zona térmica que a gente pode mudar e tal mas a gente vai mexer por lá deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu posso tá tem uma opção que a gente vinha a propriedade do então Tchau. Tchau. Aqui, ó, Op Studio Inspector. Porque pra mim poder dar nome pros ambientes, pra usar lá no Energy. Aqui vista de frente, vou colocar o nome de sala. Vou só aumentar aqui um pouquinho a barra pra gente ver o que a gente tá falando. Ó, esse espaço aqui, ele deu o nome de espaço 5. Vamos colocar o nome dele de sala. Esse espaço 8, o nome dele, vamos por sótão. Esse espaço 1 aqui, a gente vai pôr o nome dele de suíte. Esse aqui é o banheiro da suíte. Então, WC01. Esse aqui, gente, já deu o nome sala. Lá do outro lado mesmo, vamos dar o nome pro... Esse quarto aqui da frente, ó, já tem o quarto 1. Esse aqui vai ser o... Quarto 2. WC2. Banheiro 2. E o quarto 3. E ele tá falando que tem o espaço 1 aqui, que eu tô tentando ver onde é. Pra visualizar esse espaço 1, vou marcar aqui, ó. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí Eu não achei esse espaço 1 Ele tá falando que o ponto de origem é esse, que ele não tem altura E que é alguma coisa aí, então o que eu vou fazer, eu vou clicar nele, vou ver se eu apago Ah, melhor dizendo, vou esconder os outros, que aí o que sobrar é ele Eu vou clicar nele Eu vou clicar nele Eu vou clicar nele Sobre a mente, né? Ó o que que ficou aqui, ó Um restoinho, um pontinho, que é o espaço 1 Deletei ele Cara, mas que mão de obra, hein? Salvo OSM, e também vou exportar esse aqui pro Inesplice Vou fechar isso aqui Usei pra dar os nomes e tirei o que não precisa E agora eu vou salvar isso aqui com o IDF Pode ser o mesmo nome, tá? Não tem que mudar não Tá falando que exercício substituir? Sim Beleza Aqui não tá definido o controle, não tá definido nada Bom, gente, essa foi a última aula de modelagem A partir da aula da semana, da próxima aula, a gente vai só apenas e unicamente mexer com simulação Parte desenhar, já foi Parte desenhar, já foi